Salve rapaziada, aqui é a Azuki com Days do Atari e o jogo LEGO Avengers. Eu estou aqui com a Komodo em cima desse Predinio, porque se eu chego ali embaixo fica todo mundo pedindo ajuda pra mim. Nos últimos vídeos a gente viu a Komodo e o Mandarim, dois personagens na minha opinião excelentes, né? Eu achei legal demais esses personagens. E hoje a gente vai ver o terceiro personagem que a gente adquiriu as fichas dele na última fase de colecionáveis da fase Perspectivas de Coreia. Cadê? Onde é que ele tá? Tá aqui, ó. É o Ultron. A gente já tem agora todos os Ultrons, né? A gente já tem o Ultron Mark I. A gente tem o Ultron Supremo, né? Que é o top da última fase do Arco dos Vingadores aí. E a gente tem o Ultron Primordial, que ele é ali a primeira versão do Ultron. Deixa eu pôr os dois Ultrons aqui juntos pra gente comparar, ó. Esse aqui é o Ultron Supremo. Bom, eu vou botar primeiro aqui, ó. Tem o Ultron Mark I, que é aquele da festa do Tony Stark, né? Não há cordões em mim. A gente tem... Aí depois desse a gente vem com esse aqui, que é o Ultron Primordial, que é a primeira versão completa aí do Ultron. Que é a minha rústica, né? Eu vou mostrar aí mais detalhes já já. E aí depois a gente tem o Ultron Supremo, que é esse Ultron Ultimate aqui que a gente enfrenta no final do jogo. O último chefe, né? O final boss da parada. Que é o que eu mais gosto. Agora esse Ultron aqui também é legal. Ele tem ali os mísseis, né? Ele já voa também. E ele pode chamar ali os capangas dele, se você apertar duas vezes com o B. Olha lá. Tcharam! Viu? Basicamente todos os poderes de um tem o outro, né? Ele tem também o poder ali do raio de fogo. E o que muda a diferença básica deles, entre eles, são o design. O design é o que diferencia, né? Os personagens. Eu gosto desse aqui primordial também. Esse aqui é o mais famoso nos quadrinhos, né? Mas o Supremo Ultimate é o mais top, na minha opinião. Comenta aí, qual dos três Ultrons você gosta mais? Do Mark I, do Primordial ou do Supremo, beleza? Muito obrigado vocês inscritos aí no Desde do Atari. Vai deixando aí o seu comentário. Eu mando um salve pra você aí no próximo vídeo. E se você não é inscrito, tá aqui pela primeira vez, conheceu agora o Desde do Atari. Vai lá e veja os nossos... Eu não sei se você vai conseguir ver tudo, né? São quase 3 mil vídeos, mas o fato é que é o maior canal de jogos LEGO do mundo. Conteúdo mais completo, quase 3 mil vídeos aí pra você chegar aí no 100% do seu jogo LEGO Favored. Valeu? Favored, eu falei. Nem existe essa palavra. Então, participe aí da promoção que vai dar pra você uma cópia desse jogo no dia 10 de março, totalmente de graça. Quer ganhar esse jogo pra você jogar de graça e não ficar só olhando o gameplay? Participa da promoção. Os links estão aí na descrição. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Salve pra Dua Crio lá do Facebook, que participa do grupo, que também tá o link na descrição. E vamos embora. O Desde do Atari vai te dar uma cópia do jogo mais esperado aqui dos fãs do canal. LEGO Marvel Vingadores. Pra participar é só seguir as instruções que estão aí na descrição desse vídeo. Valeu, rapaziada. Corre lá. O sorteio é 10 de março. Vamos lá. E aí Obrigado.